Oi, tô de volta. Tô indo numa pequena viagem com a minha família e é pra uma cidade um pouco próxima da cidade que eu moro em San Diego, uma cidade que se chama Julian. Ela é bem famosa pelas tortas de maçã. A gente resolveu fazer um bate-volta e pegar as crianças e bora na estrada. Muito bem-vindos a mais um filme deste canal. Eu aqui, Luigi Riso, mais uma vez, explorando essa Califórnia por cima, por baixo, do lado e por todos os cantos pra vocês poderem curtir e ter uma ideia melhor como que é esse lugar onde vivo, que é San Diego, na Califórnia. Hoje estamos pegando a estrada aqui, sentido a Julian. Julian é uma cidadezinha bem antiga aqui na Califórnia. É uma cidadezinha muito conhecida porque neva. Então, não são todos os lugares que você vai que tem neve, pelo menos na área do lado sul da Califórnia. Então, Julian, ela é mais pra dentro. Ela é sul, mas ao mesmo tempo ela é mais pra dentro, mais pro east da Califórnia. E você tem a oportunidade de não simplesmente pegar uma estrada, fazer uma coisa diferente, mas você também tem a possibilidade de ver outras coisas, você vê uma outra vegetação, você tem uma ideia diferente do que a Califórnia tem pra te mostrar, certo? Eu resolvi passar um final de semana, ou melhor, um sábado com a minha família. A gente foi dar um rolê, saímos de casa. Essa viagem foi feita há dois anos atrás. Meu filho era bem recém-nascido. Então, não é uma viagem recente, é um vídeo que eu tô pra editar faz muito tempo. Julian, ela tem aquele feelingzinho, aquele sentimento que você tá no interior, certo? E você estando no interior, você faz coisas de interior, certo? Julian também é muito conhecido por uma panificadora que tem. Eu não vou fazer a propaganda da panificadora, porque eu não estou sendo pago para isso. Mas se você fizer algum tipo de pesquisa querendo ir pra Julian, na Califórnia, você vai rapidamente descobrir essa panificadora, porque é um lugar que muita gente para no caminho de Julian pra comprar o seu pão. Eu, como um bom samaritano que sou, eu tava dando o meu rolê ali. Bom, vocês estão vendo o nome aí, tá certo? Eu não sou eu que estou falando o nome da panificadora. E eu vi umas coisas jogadas no meio da rua. E eu, como um bom samaritano que sou, achei que ia rolar um acidente ali. Então, eu decidi simplesmente, falei, meu, deixa eu ir ali e tirar essa parada do meio da rua, porque muita gente tá passando e ninguém tá fazendo absolutamente nada. Fui lá eu, todo meninão, com a minha câmera na mão e limpei a via ali pra que não haja nenhum acidente. Vai que tá passando alguém de moto, alguma coisa. E mesmo de carro, né? Se alguém resolve desviar, pode causar um acidente. E nós não queremos um acidente, certo? Esse tipo de vídeo que vocês estão assistindo agora, ele é meio que um mesclado do Vem Comigo, certo? Que é aquele vídeo que vocês estão acostumados a ver, eu dando rolê e fazendo um comentário. E um vídeo meio vlog, meio filme. Esse aqui você pode ter, você pode ver que ele tem um sentido mais cinematográfico. Ele tem uma película mais filme. Exatamente porque eu tô usando uma câmera de cinema, que é a câmera que eu uso pra muitos projetos, que não são pra internet, são projetos pra televisão e pra filme. Então, eu decidi usar essa câmera, certo? Dentro dessa panificadora, desse lugar, você também tem a oportunidade de comprar sanduíches. Não simplesmente você comprar o pão que vem de lá, mas você tem a oportunidade também de comprar sanduíche feito pelos pãos que são feitos ali. Você tem a oportunidade de comprar mel, você tem a oportunidade de comprar muitas outras coisas. Não somente o pão que, na verdade, é o carro-chefe desse lugar, mas você tem a oportunidade, de repente, de curtir uma coisa diferente, como eu estou aqui curtindo com a minha família na caçamba do meu carro. E Julian é uma cidadezinha meio faroeste, sabe? Se você curte aqueles filmes de faroeste, então ela é uma cidadezinha bem antiga, ela tem um quesinho, sabe? Daquele feelingzinho, daquele estilo velho oeste. Tem um cemitério, acredite se você quiser. Ele é um ponto turístico da cidade, esse cemitério, pelo fato das pessoas que estão ali, que estão morando ali nos últimos 200 anos, eu não sei quanto tempo, morando é um jeito muito estranho de falar. As pessoas que foram... como que eu posso dizer isso de uma maneira correta? Que morreram e ficaram ali. Você pode ver como esse aqui, de 1870. Então, é um cemitério muito antigo e tem a melhor vista da cidade. Então, você vai realmente ver muita gente passando ali no cemitério, tirando foto, pelo fato de ser uma coisa muito antiga, que você pode ver é de 1800 e pouco, 1700 e pouco. Então, é uma coisa realmente que é bem antiga, mas tem uma vista muito legal da cidade. A cidade em si, ela é visitada por muitos turistas durante o ano inteiro. No verão, eu digo que tem uma quantidade legal, mas no inverno, por incrível que pareça, tem muita visita. Eu já fui no inverno, já fiz vídeo no inverno lá e estou voltando no verão. Pelo fato que a gente queria dar um rolê, queria sair um pouco da cidade, queria poder ver uma coisa diferente, mas a maioria dos lugares ali que você for, eles vão ser meio baseados na torta de maçã. A torta de maçã é o absolutamente carro-chefe desse lugar. Então, se você, de repente, curte uma torta de maçã e você quer visitar um lugar diferenciado, se você está na Califórnia, visite Julian, que você vai curtir. Esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo que eu quero trazer mais no canal, é um vídeo mais turístico, é um vídeo que eu não tenho que aparecer, eu não tenho que ficar na frente da câmera falando, é simplesmente a gente comenta no lugar que eu estiver. Eu posso dar algumas dicas para vocês e essa é a dica de hoje. Visita Julian, porque é um lugar que você vai ter um sentimento diferente quando você está na Califórnia. Vai te dar aquele sentimento de velho oeste moderno, porque, obviamente, que não dá para manter o mesmo estilo do velho oeste antigo, mas os prédios, as casas, os estabelecimentos, eles têm esse quesinho de velho oeste. Então, eu diria para vocês, se você está com vontade de ver uma coisa diferente, visita Julian e aproveita lá e come uma torta de maçã, porque, realmente, é o carro-chefe e eu já experimentei e é muito boa. Você vai encontrar em outros lugares na Califórnia, porque eles exportam para todo canto, mas ali você come em Julian fresquinha, não tem nada igual. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau.